E aí moçada, aqui é o MC Vatnevox em Nova Mato Grosso E eu também tô fechadão aí com o DJ Rafa O DJ que tá tocando o meu sucesso aí pra você E eu também tô fechadão com o DJ Rafa nesse grandioso evento Planqueiras Fest que vai acontecer aí Dia 16 do 3, nos vemos lá Detona aí DJ